O deputado Júlio Mendonça iniciou os pronunciamentos da sessão ordinária e solicitou apoio dos colegas de parlamento para a implantação da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar O governador Carlos Brandão recebeu do Palácio dos Leões com vários secretários e secretários adjuntos a FETAEMA, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Maranhão onde também houve um importante debate A luz destes eventos, eu quero aqui chamar a atenção e pedir o apoio desta Casa para a implantação da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar onde nós estamos buscando congregar vários temas com relatos como a agroecologia, a questão fundiária, a regulação fundiária a geração de emprego e renda de uma forma sustentável nessa casa O deputado Rafael Leitoa repercutiu a inauguração de obra na Baixada Maranhense que abre espaço para o fortalecimento do turismo no Maranhão O mesmo assunto foi abordado pelo deputado Rodrigo Lago, vice-presidente da Assembleia Legislativa Uma obra de engenharia complexa e é por isso que essa obra era tão desejada pelos bachadeiros mas uma obra iniciada no governo Flávio Dino, que teve a coragem, a audácia de iniciar aquela obra ver aquela obra ontem, no domingo concluída, nos enche de muita alegria A ponte central Bequimão, deputado Ricardo Arruda, era um sonho de décadas A ponte agora Antônio Jorge Dino Era um sonho de décadas para aquela região, promessa de muitos políticos que por ali passaram mas prometeram também o ex-governador Flávio Dino e o atual governador Carlos Brandão em campanha e a obra foi feita, apesar de muitos não acreditarem, deputado Zé Inácio Mas a obra foi feita e o governador Carlos Brandão fez um importantíssimo registro agradecendo, parabenizando a coragem do ex-governador Flávio Dino por colocar a primeira estaca daquela ponte, deputado Andréa E a ponte hoje é realidade A deputada Cláudia Coutinho agradeceu a participação dos colegas de parlamento numa assembleia itinerante realizada em Caxias e destacou a inauguração de obras na cidade com presença do governador do estado, Carlos Brandão Inauguração da Casa da Mulher, inauguração da escola Tales Ribeiro uma reforma de primeiro escalão, uma reforma excelente e é na nossa educação uma escola, uma escola bem antiga da nossa cidade que já merecia realmente esse olhar, esse olhar carinhoso por parte do governo do estado quero também aqui falar da importância da Secretaria da Casa da Mulher Maranhense na nossa cidade que não só vai atender nossa cidade, mas vai atender as mulheres de toda a região nossa região leste O deputado Elton do curso trouxe para a tribuna detalhes de audiência pública realizada na Câmara de Barreirinhas que tratou sobre regulamentação de acesso de veículos aos lençóis maranhenses Já o deputado Cláudio Cunha defendeu o projeto de resolução de sua autoria que concede título de cidadão maranhense ao secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli e teve vários apartes apoiando a iniciativa Como secretário executivo do gabinete de segurança institucional da presidência da república esteve em defesa das ações públicas no benefício direto ao nosso estado Capelli também foi responsável pela divulgação das belezas naturais do turismo no Maranhão para o resto do Brasil e para o mundo teve um aumento significativo no turismo do estado então ele é um homem independente da sua naturalidade que é Rio de Janeiro podia ser até dos Estados Unidos, mas que aqui no Maranhão quando esteve prestou bom serviço ao estado